Olá, vamos começar então, boa tarde pessoal, são 14 horas, vamos dar início a nossa audiência pública número 3 de 2022, eu vou inicialmente ler o regulamento, então vamos lá, regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina, a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 3 de 2022, a ser realizada no dia 13 de julho de 2022, às 14 horas, em sessão online, com o objetivo de instruir o processo 44-39-00-191, que trata de alteração nas tabelas de serviços complementares da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando o nome completo e a instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Duração. A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 14 horas. Procedimentos. Ao coordenador da audiência pública, competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. B. Será lavrada a ata da audiência pública, disponibilizada no site da Agerx. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da Agerx e o resultado desta análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. As contribuições que não versarem sobre a matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Metodologia da audiência. Abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenador da audiência pública. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da Agerx. Espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da Agerx. Espaço de 15 minutos para manifestação dos poderes concedentes. Espaço de 15 minutos para manifestação das concessionárias. Espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. Espaço de 15 minutos para manifestação dos poderes concedentes. Espaço de 15 minutos para manifestação pessoal limitado ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. E encerramento. Então, vamos dar início, então, às primeiras manifestações. Então, eu passo a palavra para o ouvidor da Agerx, senhor Eduardo Malmo Mesquita da Costa, para a sua manifestação inicial. Muito obrigado, conselheiro Manjão. É uma grande satisfação. Boa tarde a todos. Grande satisfação, mais uma vez, a ouvidoria participar das audiências públicas promovidas pela Agerx, sempre no sentido de divulgar cada vez mais canais de acesso aos usuários de serviços regulados pela Agerx, no sentido de promover a maior transparência possível e promover esse contato tão rico entre o usuário efetivo dos serviços e a agência reguladora. Isso vai para além dessa audiência pública, que tem o canal próprio das contribuições específicas sobre o assunto tratado na audiência, mas no sentido exatamente de divulgar cada vez mais, especialmente no caso da BRK uruguaiana, dos serviços regulados pela agência lá em uruguaiana, é importante nessa divulgação. Então, eu pediria licença a todos para passar um pequeno vídeo que mostra toda essa atividade da ouvidoria e os canais de acesso. Vou compartilhar com vocês um videozinho bem rápido, é um minuto e meio. E... Estão conseguindo Enxergar só um pouquinho Só um pouquinho Deu Conseguiram visualizar? Sim Então tá, vamos lá E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora, então, passamos a palavra para a Caroline Sanders da Silva, que vai apresentar o parecer técnico da Agergues. Boa tarde a todos, pessoal. Vou disponibilizar agora a apresentação. Tchau. 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 não é só escolher a janelinha e colocar né acho que agora vai dar certo sim, já entrou no modo já, já está certo, obrigado então, pessoal, eu vou começar a apresentação da análise técnica então, essa audiência é a número 3 de 2022 e a gente vai analisar a análise do requerimento de alteração das tabelas de serviços complementares prestadas pela BRK Ambiental Uruguaiana então a presente audiência tem como objetivo colher informações para melhor instruir o processo que é o 443900191 ele foi aberto a esse processo a pedido da BRK no ofício 6 de 2019 para tratar dessas alterações da inclusão de novos serviços foi solicitada uma revisão total da tabela e dos seus valores exclusão de alguns itens que estavam duplicados inclusão de alguns serviços e de algumas sanções e a criação de uma tabela específica para as multas aqui a gente colocou a citação do pedido mesmo ali no ofício 6 de 2019 que foi a revisão total da tabela pela recomposição dos custos defasados os valores também foram solicitados essa revisão essa é da criação da tabela então esse expediente depois de aberto foi encaminhado pela diretoria geral para análise e manifestação das diretorias técnicas e a diretoria de tarifa solicitou então uma orientação a diretoria jurídica para ver se haveria a possibilidade de acolher o pedido da concessionária tendo em vista as disposições do contrato de concessão e os institutos de reajuste e revisão então a diretoria jurídica se manifestou da seguinte forma sobre esse pedido do requerimento da concessionária foi dividido em dois pontos basicamente a revisão total da tabela e recomposição dos custos corrigindo inconsistências e a existência de serviços duplicados e a inclusão de novos serviços além de adequação das tabelas então sobre o primeiro ponto que é a revisão total dos custos e dos custos defasados dos serviços a diretoria jurídica a diretoria jurídica disse que o edital e o contrato que a diretoria de tarifa estava certa que o edital e o contrato rezam sobre a forma de reajuste de revisão dos itens que constam na tabela nas tabelas então para a alteração dos valores o momento apropriado é justamente na revisão tarifária então esses valores dos serviços existentes não poderiam ser alterados quanto ao segundo ponto que é da inclusão dos novos serviços a diretoria jurídica entendeu que explicou que os princípios atinentes aos contratos administrativos devem ser observados na condução dos instrumentos entretanto é bom frisar que o contrato de concessão é dinâmico não podendo ser comparado ao contrato administrativo regido exclusivamente pela lei 8.666 de 93 então admite-se a flexibilidade contratual no que tange as cláusulas regulamentares permitindo que as partes possam alterá-las para que o interesse público seja alcançado e a conclusão então foi pela possibilidade de inclusão de novos itens nas tabelas bem como a revisão geral do seu texto evitando repetições desnecessárias o que tragam dúvidas aos usuários dos serviços no entanto quanto a revisão de valores já praticados conforme as cláusulas do contrato somente na revisão tarifária então aqui é a mesma coisa que resumidamente que os valores dos serviços existentes somente deverão ser alterados pelos institutos de reajuste e revisão e a inserção dos serviços somente foi acolhida a inclusão dos itens novos exclusão dos existentes não então após uma análise detalhada das composições dos serviços novos foram acolhidos esses e excluídos os itens em duplicidade porque na tabela tinha alguns itens que estavam duplicados então esses itens para melhor entendimento até dos usuários a gente excluiu então eu cito aqui quais foram os itens os itens novos incluídos nas tabelas e os que foram estavam duplicados que foram excluídos então os novos renumerados foi AG56 AG70 da tabela referente a água ao esgoto foi o ESG39 ao ESG42 e os itens duplicados foi o AG47 AG48 AG50 e AG52 foi criada uma tabela específica para as infrações então foi transferida as tabelas originais eram a número 2 e a 3 de serviços complementares elas tinham as sanções incluídas junto com os serviços então foi separado retirado essas sanções dessas tabelas 2 e 3 incluídas nessa tabela específica e ainda foram criadas algumas sanções novas que eram necessárias e não tinha ainda na tabela nas tabelas então algumas considerações os novos serviços inseridos inclusive os valores relativos às multas das novas infrações eles devem concorrer para modicidade tarifária já foi manifestado isso inclusive nas informações da DTI e da diretoria jurídica as receitas e os custos desses novos serviços e multas devem ser registrados em rubricas contábeis específicas devidamente identificados e informados anualmente para fiscalização da agência os valores arrecadados com os novos serviços devem ser apurados a cada revisão ordinária em contrapartida aos seus respectivos custos contribuindo para modicidade quando da aplicação ao fluxo de caixa então quanto a metodologia de análise dos novos serviços para análise da composição dos novos serviços propostos pela BRK a metodologia foi o confronto de todos os documentos encaminhados o comparativo com o SINAP que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil comparativo com outras prestadoras de serviço no Brasil e o recálculo das recomposições dos novos serviços propostos corrigindo os eventuais não conformidades encontradas com relação a tabela de infrações a gente fez o seguinte a gente solicitou a BRK solicitou essa criação da tabela específica só que eles solicitaram que alguns que alguns itens fossem incluídos contendo os mesmos valores que tem na tabela da Cursa que a Cursa tem alguns itens de infrações que não tinham algumas infrações que não tinham na tabela da BRK então a BRK solicitou que fossem incluídas essas mesmas infrações com os mesmos valores no entanto após a análise a gente verificou que as sanções eram mais elevadas expressivamente mais elevadas as sanções da Cursa em comparação com as da BRK para os mesmos itens no mesmo ano e esses valores são resultantes da implementação dos índices de reajuste e revisão que são aplicáveis a toda a estrutura de custos específica da Cursa então para solicitar esse problema nós fizemos uma proporção média entre os valores da tabela de sanção e entre BRK e Cursa para precificar esses novos itens os novos itens a ser incluídos né então os valores das infrações já existentes eles não foram alterados nem dos serviços os serviços e infrações que já existiam não foram alterados o que ocorreu as infrações que já existiam somente foram transferidas para essa nova tabela de infrações quanto aos novos serviços propostos foi feita uma análise comparativa dos valores dos materiais utilizados na composição dos novos opa desculpa então a gente fez um comparativo com os novos a composição enviada pela BRK com o SINAP que é o que eu já tinha citado né a gente para para analisar a composição dos novos serviços então a gente concluiu depois dessa análise que os preços apresentados pela concessionária eram menores do que os da tabela apresentada na tabela SINAP então aqui são os serviços que foram incluídos que é o AG 56 ao AG 70 e o ESG 39 ao ESG 42 nas tabelas 2 e 3 foram excluídos os itens duplicados que foram aqueles que eu já citei foi criada uma nova tabela de sanções e infrações então os já existentes estão identificados por SI que é de sanções e infrações 02 a 05 SI 07 a 09 e 11 a 16 então antes da efetiva aplicação das tabelas que eu vou mostrar nos próximos slides os valores ainda tem que ser alterados eles tem que ser atualizados com reajuste desse ano de 2022 então esses são os novos itens eu não coloquei toda a tabela porque ela é bem extensa então os outros itens já eram conhecidos já existe desde da licitação então somente eu coloquei aqui os novos itens da tabela 2 que é do sistema de abastecimento de água aqui tem o da tabela 3 que são aqueles que eu citei também e aqui a tabela completa das infrações que é nova então a gente colocou integral aqui mas alguns itens já eram existentes só foram transferidos para essa tabela 4 que ficou o nome ficou com o número 4 de soluções e infrações é isso muito obrigada muito obrigada carolina obrigada agora passamos para o espaço de 15 minutos para a manifestação do poder concedente algum representante da prefeitura municipal passamos para a manifestação de 15 minutos da concessionária eu tinha aqui algumas pessoas inscritas pela BRK eu não sei se vão dividir o tempo ou se é um só vai falar seu Aurisvan Alves Moreira Liane Tadiello Marasca de Lemos e Celso Barbosa eu não sei qual dos três ou se os três vão se manifestar boa tarde pessoal tudo bom sou o Celmo que estou falando aqui com base com base em todo o contexto todo o histórico levando em consideração essa questão realmente para poder fazer as alterações tem que ser junto com a revisão da tarifa a gente propôs realmente essas alterações devido a essa questão realmente de atualização de alguns alguns serviços realmente mesmo que tenha sido na época da proposta já tenha ocorrido esses valores e ele veio nessa evolução do reajuste mas vários serviços até a gente fez um comparativo com o Sinap realmente e comparamos também aí com outras companhias como Corsan também outras autarquias municipais também realmente alguns serviços estavam bem abaixo realmente do que é praticado hoje mas assim com base do relator comentou a gente não tem manifestação levando já em consideração essa questão realmente de revisão junto com a revisão das tarifas aí né realmente tinha alguns serviços realmente que ficou bastante que estavam duplicados né então ficou válido retirar esses serviços né e atualização de alguns outros ali também conforme a Carolina relatou para a gente também então não tem manifestação com relação a outros pontos aí né tá mais mais alguém da da concessionária que tem intenção de se manifestar não então passamos então para a próxima etapa que são para as manifestações alô pois não então passamos para a próxima etapa que é manifestação dos órgãos de defesa do consumidor né e eu tinha aqui como inscrito o senhor João Carlos Santos da Associação e Defesa do Consumidor de Uruguaiana então boa tarde o senhor João Carlos o senhor está com a palavra aí o senhor 15 minutos boa tarde conselheiro Manjão boa tarde mais conselheiros representantes da PRK e vamos a nossa manifestação aí na defesa dos consumidores bem as regras que nós temos que seguir é basicamente as regras do contrato e da legislação juntamente com o edital a associação não tem nenhuma oposição quanto a a exclusão de serviços que não estavam sendo prestados que não estavam sendo prestados ou não estavam estavam duplicados não tem nenhuma contrariedade a isso bem como a separação da tabela de infrações visto que não traz nenhum prejuízo econômico para o consumidor então só vai facilitar o entendimento então é bastante útil o senhor a possibilidade de criação de novos serviços ela pode ser feita interpretando o contrato que não é estático é um contrato de concessão e de longo prazo existe as possibilidades de alteração do mercado mas ele só pode ser alterado com uma exceção e levando em conta todo o trâmite legal administrativo do processo bem como a avaliação criteriosa dos custos do novo serviço e evidentemente também deverá ser uma tabela assim separada para aferir o rendimento anual ou cinquenal no caso para a revisão tarifária para a próxima revisão tarifária ser computado no equilíbrio econômico financeiro bem como na modificidade tarifária porém o momento de reajuste de alguma tarifa deve ser como bem explicado pela parte técnica Carolina no momento da revisão tarifária e me parece que aí nem seria no momento da revisão tarifária ordinária e sim extraordinária já que todos os preços foram alterados desde o início da concessão e bem alterados então eu acho que o momento talvez fosse até uma revisão extraordinária mas aí é outra questão para ser debatida no futuro então portanto os novos serviços nós temos que avaliar essa situação aí do custo real dele bom quanto às penalidades essa a associação entende que não pode ser criada novas penalidades visto que não consta no contrato de concessão e não é serviço é penalidades então são modalidades diferentes ela não consta no contrato de concessão nem mesmo no contrato de adesão do consumidor com a concessionária então o consumidor não pode ser surpreendido alterado o contrato não é uma reajuste não é uma alteração com penalidades e durante todo os itens abordados aí uma coisa que me chamou muito a atenção é a justificativa da concessionária quanto aos preços da Corsan contrato de concessão não tem nada a ver com o edital o contrato de concessão ou a lei municipal que permitiu a concessão com a Corsan não tem nenhum fim com a Corsan então é é injustificável avaliar as tarifas com a Corsan então se nós for colocar a mesma tarifa da Corsan nós ficaríamos com a Corsan se for exatamente o motivo da troca de concessionária para melhorar o serviço então nós justificamos por outro lado se vamos considerar o preço de concessionária vamos usar então da Sabesp são preços dez vezes menores aqui eu cito uma um dos serviços que é prestado para a BRK troca de hidrômetro 3,4 e D,6 é 350 reais Sabesp 50 reais também outro serviço que chamou muita atenção eu não sou técnico nem tive tempo hábil para analisar com mais detalhe porque esse processo está desde 2019 mas eu recebi a possibilidade de ver ele e as informações que tem nele há 15 dias atrás o serviço que eu falo é a troca de conserto de tubulação de água de 500 milímetros que daria um custo de 13 mil reais mas me parece bem absurdo esse custo e aqui o item que me chamou a atenção que para fazer esse conserto colocaria 30 metros de brita são cinco ou seis com a samba de brita para fazer um conserto num cano é inviável é absurdo 13 mil reais dez vezes isso aí dá para fazer a pavimentação de um quarteirão então eu acho que tem que ser bem analisado essa criação de novos preços e a gente entende que esses preços já foram considerados desde o início lá do contrato de concessão 160 2011 adequados e de mercado e de lá para cá foram reajustados muito muito superiores aos índices do IGP-M imagina-se hoje aproximado aí 30% do índice do IGP-M então eles estão já bem superfaturados bem e aqui tem que levar em conta que o contrato de concessão traz uma regra básica que é eficiência ganho de produtividade e nesses 12 anos de concessão não houve ganho de produtividade e a concessionária ela não pode ser permitido esse reajuste de preços aqui que ela quer ajudar alguns preços em 50% 100% 300% dessa lista grande de serviço se ela não cumpre o contrato de concessão nos seguintes termos a lei que permite a concessão municipal e a lei federal que regulamenta isso agora com a com a avaliação da lei a alteração 14.06 ela tem um índice muito definido é eficiência de contrato ganho de produtividade e aqui nós podemos citar por exemplo já foi dado reajuste na primeira revisão na segunda revisão da tarifa de energia além de gpm eu já estou repetindo esse assunto de outras maneiras para chegar a segunda conclusão se a concessionária alegre que o custo grande de energia faz parte do seu custo geral de operação qual a razão de qualquer residência que tem um consumo de 200 300 reais já tem placa solar energia solar qual a razão da concessionária não colocar energia solar que tem um custo aproximado de 3 vezes de 3 anos de consumo 3,36 de mês 3 vezes 3 anos de concessão de consumo é o custo de um sistema de energia solar que duraria pelo resto do tempo da concessão então isso aí é um descumprimento de contrato já tem obrigação de usar as tecnologias possíveis e facilmente adquiridas no mercado e não tem essa nova tecnologia sendo utilizada que determinaria o custo bastante razoável no custo final das tarifas normais e incluindo o custo dessas listas de tarifas e serviços complementares também ela na questão de punições infrações ela não pode ser aplicada ao consumidor quando a concessionária fez um quarto aditivo o terceiro já de programa de prazo fez o terceiro o terceiro aditivo não cumpriu o quarto aditivo também não cumpriu no quesito de pavimentação das ruas no quesito esgotamento sanitário não vai cumprir até o final do ano que é o prazo máximo e no quesito perdas de água também todos são custos maiores que refletem indiretamente no custo das tarifas inclusive nessa lista de serviços complementares então a associação é totalmente o contrário alterar o preço pode reajustar equalizar alguns reduzir outros aumentar mas não nessa proporção alguns serviços que hoje se cobra 180 reais passar para 700 reais só quando está na porção isso não é justificativa não se pode aceitar uma justificativa nesses termos uma concessionária para alterar um contrato de concessão eu acho que seria esses pontos aí conselheiro agradeço a participação e vou mandar mais detalhadamente todos os assuntos aqui os itens mencionados através da consulta da consulta que é o final que é o prazo final hoje final da tarde e o mandator explica mais detalhadamente então muito obrigado eu agradeço as manifestações do senhor e aguardamos as suas contribuições por escrito também muito obrigado seu João Carlos eu não sei se tem mais algum órgão de usuários ou algum outro órgão de defesa do consumidor tem mais alguém que queira se manifestar como órgão então passamos então para a última etapa que são manifestações pessoais se alguma pessoa tiver interesse de se manifestar só para registrar aqui estão presentes nessa reunião 21 pessoas como eu sempre digo a participação nas audiências públicas é muito diminuta eu acho que se houvesse uma maior participação da sociedade civil sociedade civil organizada dos usuários dos poderes concedentes poderes municipais poder executivo poder legislativo talvez a gente pudesse melhorar muito e muito mais o resultado dos nossos trabalhos mas infelizmente a participação da nossa sociedade é sempre muito diminuta então o senhor João Carlos tem um parabéns que ele participa de todas as reuniões que a gente faz que trata da concessionária é o representante assíduo lá de uruguaiana então o senhor está de parabéns porque se tivéssemos mais uma dezena de pessoas como o senhor as coisas poderiam ser diferentes talvez ou não não sei mais havendo mais participação é o que eu sempre digo da discussão sai à luz né então tá eu agradeço a presença de todos né são 14 horas e 40 minutos e dou por encerrada esta audiência pública muito obrigado a todos